É, galera, quem vê a minha vida hoje acha que sempre foi mil maravilhas, né? Quem vê o meu canal hoje com 10, quase 12 milhões de inscritos, pensa que foi fácil e que eu já nasci com um carro assim na garagem e que foi fácil de conquistar, mas não. Muitas pessoas me assistem desde o início do YouTube e sabem que as coisas não eram como são hoje. Tudo teve um início, né, Paulinho? Claro que teve. E o pessoal fala que é sorte, né, João? Pois é. É, só que no teu caso não teve nada de sorte, não. É verdade. Fala, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu decidi fazer um vídeo muito legal. Eu e o Paulinho... Mostra aqui, Paulinho. A gente estava no mercado agora. A gente foi fazer um vídeo comprando doce, mano. A gente só comprou porcaria. Só. Só que a ideia do vídeo, Paulinho, era gastar R$2.000 no mercado, mas não deu, mano. A gente falhou, né? Sim. A gente comprou porcaria mesmo, tá ligado, gente? Comprou muita coisa ruim. Mas eu não consegui gastar R$2.000 no mercado com doce porque o meu paladar mudou. Eu achei que eu ia chegar lá e ia sentir vontade de comer tudo, mas não, mano. Isso foi quando eu era criança. Olha que doido. Quando a gente é criança, a gente tem vontade de comer tudo, mas não tem condição. Pelo menos eu era assim. E hoje, quando eu tenho condição, eu não tenho vontade de comer. É a vida, né? Mas enfim, galera, tudo teve um início para eu chegar onde eu estou hoje, para ter carros assim na garagem, para ter casa própria. Foi muito trabalho. E tudo teve um início. Os vídeos não eram com essa qualidade que vocês estão vendo hoje, com a câmera de R$50.000. Não tinha essa qualidade de áudio. Eu não falava tão bem porque com o tempo você vai melhorando. Antigamente as coisas eram diferentes. E é por isso que hoje eu decidi mostrar para vocês o meu início. Eu assisti o meu vídeo com mais visualizações no YouTube, que tem mais de 30 milhões de views. E é um vídeo que era lá no início. Qual você acha que é? Você sabe qual é o vídeo? Eu acho que eu sei. Inclusive muita gente que me conhece me conheceu através desse vídeo. Que foi o vídeo mais assistido do Brasil desse tema. Apareceu na Ana Maria Braga. Apareceu na Fátima Bernardes. Mentira? Eu juro. Eu não sei que vídeo é esse. É. Então vamos assistir? Vamos reagir juntos? Vamos, gente. Partiu. Meu querido amigo, fiel inscrito, que sempre me assiste e sempre me assistiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que eu iria te recomendar algo que é furado, que é ruim, que é errado? Não, meu parceiro. Não. Ainda mais. Eu tenho uma equipe gigantesca. Tudo que eu recomendo para vocês eu testo antes, vejo se funciona mesmo, vejo se não é golpe, vejo se está tudo certinho, se realmente vale a pena ou não vale, se funciona. E hoje eu vou falar para vocês que a Blaze é o seguinte, galera. A Blaze não é uma plataforma de investimento nem de renda extra, tá? A Blaze é uma plataforma de jogos, tá? E nesses jogos que você joga, você pode ganhar dinheiro, tá? Mas você também pode perder. Só que a questão é, eu sempre falo, coloca um dinheiro que não vai fazer falta caso você perca. Por quê? Porque se você perder, está tudo bem. Perdeu o vintão, tá ligado? Agora, você só imagina se você coloca vintão e transforma em mil. É possível. É um jogo de sorte. É, mas se for o seu dia de sorte, venha com a parceira, você sai com o bolso lotado. Então, ó, você que é maior de 18 anos, entra na Blaze agora e utiliza o meu código na hora de depositar o seu dinheiro. Quando você utiliza meu código, você recebe um bônus de boas-vindas, onde a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis de alunos originais da Blaze. Essa parada que fala que a gente ganha dinheiro quando você perde, é mentira. Isso não existe, tá? Não existe. A parada é o seguinte, eu gosto de jogar na Blaze e antes de ser patrocinado por eles, eu gostava de jogar porque eu me divertia e às vezes eu ganhava muito, cara, e eu ficava surpreso, tá ligado? Tipo assim, mano, da hora pra caramba, tá ligado? Então, mano, não é uma furada, né? Claro que eu falo, véi, isso não é um bagulho que você vai ficar rico, um milionário, jamais. É um bagulho pra se divertir e você pode sim ganhar. Mano, eu tenho um amigo, um barulho de 150 reais só com 1.800, tá? Verde o fato. Então, mano, tenta a sorte, tá? Se você não quiser, tá tudo bem. O que faz foi que eu tô pedindo. Tenta. Só brinca. Vamos lá então, tô com 500 reais pra brincar aqui, tá? Um dinheiro que eu botei no próprio bolso e hoje a gente vai jogar o Crash, tá galera? Esse jogo que é um pouco tradiçoeiro, mas ele é bom. Por quê? Porque você pode perder todo o seu dinheiro se você jogar tudo de uma vez só. Não seja burro, você tem 50, então, joga 5 jogadas de 10 reais, tá ligado? Vai de burro, vai de pagarzinho. Ó, esse jogo é basicamente o céu e o inferno. Ou você ganha, ou você perde ou você ganha muito. Então, por exemplo, eu botei 200 reais aqui e já tá em 3x. Já tá com 600 conto, tá ligado? Eu vou esperar bater pelo menos 900 reais. Que é o que eu acho que vai subir agora. Mano, olha isso. Olha isso, meu parceiro. Com 200 conto a gente sacou 1.082 e a barata não para de subir. Não para de subir. Que maluquice, tá galera? Já ganhamos dinheiro demais, não tem nem que falar. Vamos mudar agora de jogo, vamos jogar mais, tá? Vamos botar 200 reais, mano, aqui. Vamos botar 3 minas. Basicamente é o seguinte, o Mines é um campo minado, tá? Quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você ganha. O problema é se você clicar na bombinha. Você perde tudo, tá ligado? Então, mano, olha isso. Isso aqui, 1.170, olha isso. Eu tinha questão de segundos, de minutos. Eu transformei 500 reais em 2.300. É brincadeira? Podia ter perdido tudo. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Põe aí. Hoje é muito sorte que eu sei, tá? Pô, você se convenceu também que quer jogar na Blaze para depositar o seu diário muito fácil, tá? Só clicar no botão de depositar ali em cima, porque eu tenho vários métodos de depósito que eu preciso escolher. Então, escolha o lugar método do profissional, tá? O que que você mais oponente para ganhar na hora? E todo mundo jogar no real. E também não esquece de utilizar meu código para receber um bônus top de boas-vidas, que eles vão dobrar o seu depósito até mil reais. Você pode colocar 40 rodadas de 100 jogos originais da Blaze. Mas, lembrando, é, pelo amor de Deus, somente aquela delineira que não vai te fazer falta, mas você perdeu que existe a chance de perder. E se você perder, vai ser legal, tá? Então, boa sorte aqui do mundo, e você vai conseguir se divertir e, melhor de tudo, ganhe! Valeu! Tchau! 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 Cara, vamos lá então, assistir um vídeo mais visto! Um inicio de tudo! Na verdade, esse vídeo que foi o meu vídeo mais viral... mas é na details início. Eu acho que já devia ter uns 300 mil inscritos, na época. Tipo assim, já tá indo bem o canal, Eu estava ganhando uma graninha, eu até tinha conseguido comprar um iPhone na época Eu fiz um investimento, eu ia fazer a qualidade de áudio, eu usava para gravar os vídeos e tal A galera comenta muito assim, não, o cara era pobre, mas tinha um iPhone Mano, parcelado no cartão de crédito, todo mundo compra, tá ligado? Aí beleza, então, galera, estou aqui no meu canal, vocês já estão vendo aqui essa maravilha Esse canal que você é inscrito, já vê se você está inscrito, tá? Porque às vezes o YouTube é uma trollada, é que eu estou na conta aqui, né? Mas você tenta se inscrever aí, beleza? Bom, estou aqui no canal, vamos clicar aqui em vídeos Deixa eu ver isso aqui e isso aqui E a gente vai clicar aqui, ó, em... Vamos ver o mais antigo, o meu vídeo mais antigo em quantas vídeos está? 33 mil vídeos, 9 anos atrás Caramba! Na verdade, galera, eu tenho um vídeo mais antigo que esse, só que os vídeos estão privados, entendeu? Então se vocês querem ver esses vídeos antigos meus privados, comenta aí embaixo Só que é muita vergonha, né? Porque eu fazia uns vlogs, mano, antigamente Meu, eu tinha uma câmera que segurava, sempre se botava tipo... Os gãozinhos, olha aquelas camisinhas Aham! Enfim, vamos clicar aqui em alta, o vídeo mais assistindo do meu canal É esse aqui O impossível desafio da garrafa Irmão, há seis anos atrás 4 de novembro de 2016 Na verdade, já faz sete anos Caramba, muito tempo Vai fazer sete anos agora, dia 4 Nossa, no dia que eu vim viajar lá, isso, mano Que louco, tá comemorando É, galera, ó Dia 4 de novembro agora, eu tô indo viajar trabalho na Indonésia, tá? Uma viagem surpresa com a minha atriz Eu não vou gravar nada pro YouTube Vai sair tudo lá no meu Instagram Então se você não quer perder essa viagem, corre Corre e já assiste, beleza? Vai assistir porque... Mano Eu vou postar tudo lá no Instagram, ok? Então tá aqui, tô eu aqui Vamos começar? Olha o mundo da minha casa Olha o arame farpado da minha casa É aqui E aqui a gente foi na hora que você disse Oi Vamos lá, play? Play Vamos Valeu Mano, só uma curiosidade O vídeo tem quatro minutos, velho Quatro minutos, mano Caraca O vídeo nem monetizou Depois eu vou abrir esse vídeo só pra ver, galera No final do vídeo, quanto eu ganhei com esse vídeo de 30 milhões Só que assim Um vídeo de quatro minutos não monetiza, sabe? O vídeo pra monetizar tem que ser acima de oito Nessa época de 2016 era só acima de dez pra monetizar Hoje o YouTube abaixou um pouco, agora é oito Mas nessa época era acima de dez Então assim, nem metade do bagulho eu fiz Eu nem sei se ele monetizou, velho Mas deve ter uma de monetizar Vou clicar aqui em Analytics Depois eu mostro pra vocês no final do vídeo Quanto eu ganhei só com esse vídeo aqui Então beleza Vamos lá então, vamos dar play Olha o menino Meu nome é João Caetano e sejam bem-vindos ao meu canal E o seguinte, galera Nas últimas semanas um desafio muito peculiar foi lançado aqui no Brasil Olha o desafio da Garrafa de água E pra começar esse vídeo de uma forma bem legal Meu, era bom, mano Olha a minha costeleta de que vinha Olha isso Sempre falhada a minha barbinha, né? Olha o cabelinho, meu cabelinho era bonito, mano Vê pessoas que imitam nesse desafio Eu vou mostrar pra vocês Que eu não passo de um cara que é muito habilidoso Nessa brincadeirinha, olha só, pra vocês Olha só, pra vocês Nessa época eu editava os meus próprios vídeos Não tinha dinheiro pra pagar no editor Então isso não é muito ruim Mano, olha isso Olha a minha casa, mano Olha a porta da minha casa, velho Eu acho que essas músicas vão dar copyright Olha o que magra, mano Mano, mas era incrível O que? A sua edição era massa O jeito de você fazia era massa Olha as telhas, mano Nossa, eu lembro disso aqui, mano Como se fosse ontem Depois de um treino muito intenso Eu resolvi mostrar pra vocês O que é habilidade de verdade Bora lá, velho Vamos lá 3, 2, 1, I Ou Vai, por favor Esse daqui eu chamo de um, vai, eu Mano, tinha um, vai se olhar, mano Você viu o que a galera comenta isso? É porque eu acho que os comentários desse vídeo foram privados Ou por algum motivo o YouTube bloqueou 1.2 milhões de likes, mano É muita coisa 1.2 milhão de pessoas clicaram no gostei desse vídeo, cara Que bizarro Mas beleza, gente Loucura, né? Loucura Isso aqui eu falei assim, mano Meu amigo, só grava Vou tentar a balança em frente Essa daqui vai ser, ó Ó, essa é pra vocês aí, cara Ah, as mãos não são acessíveis, velho Isso aqui é carregado de mais Eu só coloquei na brava aí, galera Essa daqui eu chamo de olhos vendados Essa daqui eu fiz assim, um amigo falou Nunca mais, caralho Vou fazer assim, velho Parecia um pronteiro de relógio Se eu acertar, adeus também Perdi a capa Era pra voltar e cair, tá ligado? Essa daqui eu chamo de 109 Essa daqui eu chamo de 109 Meu Deus Essa daqui eu chamo de virada dupla Virada dupla? Nunca mais Era duas voltas, né? Essa daqui eu chamo de Eu chamo de Olha a parte de trás da minha casa, velho Olha a parte de trás da minha casa, velho Olha a parte de trás da minha casa, velho Olha o Gabe Muito ruim, cara É assim que se faz, ó Mano, eu... Me diz uma coisa, João Por que o bagulho não tá nem amarrado aqui atrás, velho? Não sei, velho Uma pergunta Agora é louco, velho Essa daqui eu chamo dentro do carro Agora eu vou mostrar pra vocês quem é o cara mais habilidoso disso Olha a gente que vem da minha casa Ele é realmente funcional Olha o que eu chamo de Agora eu decidi fazer a jogada suprema A primeira vez que vocês vão ver isso na história do YouTube Mano, eu sempre fui muito criativo, velho Sério Foi, mano Oxi Ué, essa é a jogada suprema A primeira vez que vocês vão ver isso na história do YouTube Vamos Que vídeo ruim, mano Se você gostou, por favor, clica no gostei Que vai me ajudar pra caramba Compartilha esse vídeo E pra acabar o vídeo de um jeito legal Se eu errar, eu vou ficar muito triste Porque eu vou ter que recomeçar tudo de novo Ah, ah Uou Deixa o like, galera Até a próxima Falou, tchau Mano Agora, olhando esse vídeo de hoje eu me pergunto por que isso pegou 32 milhões de vídeos Eu ia te fazer essa pergunta Eu ia te fazer essa pergunta Eu ia ficar quieta Mano, por que? Não pode assistir, cara Foi o vídeo mais assistido do Brasil de Waterball Freak Olha que louco, mano E eu fiz assim totalmente Tipo Quando eu ia imaginar isso? Jamais Bom, deixa eu ir aqui Deixa eu primeiro ver se eu posso mostrar isso aqui Tá Vocês não estão vendo Eu acho que eles não estão vendo Né? Não Botei no outro monitor aqui Mas vocês vão trabalhar pela câmera É o modo shit Vocês estão cheatando Olha, mas não vai dar pra ver Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, galera Todo o período Deixa eu ver Olha Mano Meu Deus do céu Olha quando eu ler aqui Só com esse vídeo, galera 2.350 dólares A época devia ser uns 4.20 o dólar 2016 Ah, não era isso tudo 2.52 Não? Não Não Será que não? Quanto era o dólar em 2016? Era isso tudo? 3.20 3.29 x 3.29 Fez 7.700 Só com esse vídeo na época, mano Doideira, né? Marca A duração média é 2 minutos Mas lembrando que isso daí é todo o período É Até hoje Então no dia não deve ser grande Então Não Isso até é verdade, né? Na época devia ter uns 1.000 2.000 É Exatamente É, cara Pra vocês verem Mas é isso, mano Se não é que vocês tenham curtido esse vídeo A gente tem uma relembrada aqui Nas Antigas Quem mostrou deixa o like Vocês querem que eu mostre Eu tenho um canal aqui Tem uns vídeos, na verdade Que eles são privados Que tipo assim Eu não assisti Eu nunca revelei pra vocês Porque eu falava palavrão nos vídeos E isso é muito que eu gosto Esse é um vídeo bem vergonhoso Mas eu posso mostrar se vocês quiserem Então se vocês quiserem Deixa o like Se inscreve no comentário Comenta aqui embaixo Tamo junto Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau